Olá amigos da Best Women, Best Cam, falamos mais uma vez de Assunção, este foi o penúltimo dia de competição, termina neste domingo o Campeonato Sul-Americano Absoluto, o Brasil hoje teve um dia que parecia ser muito equilibrado, mas uma prova a coisa mudou e o Brasil já é campeão sul-americano, talvez não no papel, mas não tem como perder mais, hoje foram 10 provas, o Brasil ganhou 5, a Argentina ganhou 5, sendo que na última prova a Argentina tocou primeiro, o 4x200m estado livre, a equipe foi desclassicada e isso tudo mudou, mudou por completo panorama da competição, o Brasil abre mais de 60 pontos de vantagem, faltando um dia não tem como pegar, o Brasil abre 4 medalhas de ouro de vantagem no quadro de medalhas, faltando um dia não tem como pegar, e o Brasil que vinha todos os dias atrás da Argentina, cerca de 2 pontos, todos os dias apenas 2 pontos a diferença entre Argentina e Brasil, o Brasil vira na frente nesse quarto dia, ou seja, sul-americano é do Brasil. O dia de hoje teve alguns resultados interessantes que valem destacar, começa pelos 100 metros nado livre, a Etienne Medeiros tendo uma grande performance, conseguiu nadar para 54,83 e olha, pertinho dela, a Manuela Lírio que nadou para 55,07, olha ali uma prova principalmente nos últimos 50 metros muito disputada, e tanto a Etienne como a Manuela fazem marcas muito expressivas, as duas aí se candidatando cada vez mais com esse 4 por 100 metros nado livre do Brasil, que já está classificado para o Rio 2016. Se deu tudo certo no sem livre feminino, não se pode dizer a mesma coisa no sem livre masculino, onde o Brasil ficou fora do pódio, mas pior do que ficar fora do pódio, nós não entramos na disputa. Tivemos três nadadores na casa do 49, ganhei uma prova com 49,59, que eu até acho que foi fraco, fraco principalmente porque o Federico Grabit, que ganhou os 200 metros nado livre e agora ganha os 100 livres, tinha batido o recorde argentino com um 47 baixo, que é a melhor marca dele, agora nos 100 metros nado livre, nada aí mais de um segundo acima do seu melhor. Não foi uma boa prova. Nem o próprio Christian Quinteiro, que tinha feito um 47 nos 200 livres, não nadou a final dos 200 se poupando para o revezamento, mas era recorde venzelando também. O cara que vai bem nos 200 se esperava um resultado melhor nos sem livre, não teve ninguém para 48. Os brasileiros acabaram fora do pódio, o Pedro Spajari ficou na quarta colocação e o Alan Vitória na quinta colocação. Aliás, o Alan Vitória passou muito bem, saiu bem, 23, 27, mas ninguém pode nadar sem livre voltando com 27,02 para que estava disputando o meu lugar, caiu para quinto. As provas de 50 metros nos estilos, a Etienne saiu direto do sem livre para o sem costas, por 50 costas. Foram seis minutos cronometrados entre tocar na parede e começar a nadar. Não tem como, estava flutuando no lactato e já na saída a gente já viu que não era a mesma nadadora. Mesmo assim nadou 28,17, está muito bem a nadadora da Argentina, Andréa Berrino, que foi adversária nos sem costas, ganha os 50 costas e olha, nesse domingo ela vai tentar abrir o revezamento da Argentina e tentar a vaga olímpica. Ela ficou muito próximo do índice olímpico dos 100 metros, nada do costas, vai tentar neste domingo na abertura do revezamento. Como a Etienne também não nada nada, vamos esperar que nade junto com o André aí, para quem sabe uma boa performance. Depois dos 50 metros nadou costas, o Guido venceu tranquilo, as meninas venceram a dobradinha no 50 borboleta, Daiane ganhou na saída, hein? Saiu melhor que a Dainara, manteve a liderança e foi embora. Os 50 borboleta nós não tivemos ninguém, foi a prova que estava o Henrique Rodrigues, nadou no sacrifício, ficou na sexta colocação, bastante distante. Eu vou falar principalmente dos 400 metros, não do masculino, onde o Brandon nadou tranquilo, 4,17, foi a única prova que ele veio para nadar, foi isso que ele nadou tranquilo, não teve nada de espetacular, também nada de que ele possa ser negativo. Está treinando, fez musculação, não tem muito para falar. Vamos falar da Joana Maranhão. A Joana Maranhão, que nunca havia perdido os 200 medley para a Virginia Bardach, perdeu a Virginia Bardach, consegue o índice olímpico. Nos 200 borboleta, ela nunca tinha perdido para a Virginia Bardach. A André Ina Pinto, outro adversário, nadouro de 2,9, a Virginia Bardach tira segundo, a Joana cai em terceiro. Nos 400 medley, Joana nunca tinha perdido. Aí a Virginia Bardach vai lá, faz o índice para os Jogos Olímpicos, índice A e ganha da Joana mais uma vez. Quando a gente acha que a Joana está cansada, ela vai e abre o revezamento 4 por 200 metros, dado no livro feminino. Por sinal, aqui o revezamento que nadou muito bem. Aí você pensa bem, ela sai num 400, que ela nadou para 4,43, 31. Ela tem o 400 medley ali com o Brandon que nadou antes de nadar o revezamento. Devorou 6, talvez 7, 8 minutos, ou coisa mais do que isso. A Joana vai, abre o 4 por 200 livre para 2,00, 65. Minha gente, o que a Joana pode fazer nesse 200 livre no Maria Lenk, eu vou logo dizer. Eu estou esperando uns 58. Eu espero uns 58 da Joana e eu tenho certeza que ela sabe que ela pode fazer isso. E olha, é difícil nadar contra nadadores ou equipes que estão polidos, raspados e preparados, enquanto você está com a cabeça voltada para uma outra competição. É difícil, não é fácil. Joana Maranhão mostrou que está preparada para isso. Olha a guarda que vem por aí. Fechamos o dia com o revezamento 4 por 200 metros, nada no livro masculino. Perdemos, mas ganhamos. A Argentina tem um nadador desclassicado, aí o Brasil ganha a prova, foi tudo tranquilo. O revezamento feminino foi melhor, viu? Tivemos duas meninas para 2,00, a Joana, a Jéssica, 2,03 da Bruna Primatti e fechou 1,59 da Manuela Lírio. Esse revezamento 4 por 200 livre promete, hein? Esse revezamento, quem sabe aí, talvez há caminho de chegar a uma final olímpica no Rio 2016. Vamos encerrar o Bash Camp com duas provas. Todos os dias a gente mostra as provas que o Brasil ganha. Então hoje vai mostrar duas provas que o Brasil perdeu. O 100 metros nado livre masculino, a vitória argentina do Federico Grávid, Brasil fora do pódio e os 50 costas da Etienne Medeiros. A Etienne ficou em segundo, ganhou a prova Andréa Berrino. Vamos assistir primeiro o 100 livre, depois os 50 costas. A Bash Camp volta amanhã. Até lá. Amém. 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 Amém.